Olá, mais um programa meu, seu, o nosso programa Lira em Pauta. E hoje aqui nós estamos com um convidado especial, vamos falar de um assunto muito interessantíssimo, não só no Brasil, no mundo inteiro, já que o nosso programa está para todo mundo, o mundo inteiro assiste o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre O Segredo da Prosperidade Judaica. Olha, um livro bonito, tá certo? Foi lançado e está conosco aqui o Rabino Dorleon Atar. Obrigado pela sua visita ao nosso programa, pela sua oportunidade. Obrigado por convidar a Lira, é um prazer estar aqui mesmo. Muito bom a gente poder falar sobre o livro do senhor e discutir as coisas. O senhor também foi, o senhor veio de Israel há muito tempo já, uns 10 anos? Mais de 10 anos, quase 15 anos. E fora escritor, o senhor também faz palestras? Eu sou palestrante, consultor empresarial, coach. Eu tenho vários investidores, eu gosto de explorar os mercados. E o senhor também é fundador da Associação Judaísmo em Ação? Isso. Beleza, que bom. Formação acadêmica do senhor em Israel? E eu sou acupunturista, formado em medicina coreana de acupuntura. Eu especialista em acupuntura na palma da mão. E ajudando a pessoa a sentir melhor, ter mais saúde. A acupuntura, ela tem várias formas de se praticar? Tem, tem. A acupuntura, na verdade, é originada na Asa, nos países asiáticos, China, Japão. E eu comecei a estudar medicina chinesa, mas o que mais me captou, mais interessou, é a acupuntura coreana. Coreana. Chama sujok, onde você trata o corpo humano através da palma da mão. Palma da mão. Que tudo está aqui na palma da mão. E a acupuntura que o pessoal faz também no corpo da pessoa? Essa também é boa a forma. Essa é a acupuntura chinesa. Chinesa. Também é excelente, é muito boa. Ajuda a muitos problemas. Hoje é muito constituada, já faz parte até dos planos de saúde. Exato, exato. Que antigamente, na minha época, tinha que lutar para isso acontecer. É. O senhor também teve uma experiência como sargento da reserva da Força e Defesa da Relita, não é isso? Em Israel, todo menino de 18 anos e mulher de 18 anos tem que alistar o exército. Igual que isso, que lá é obrigatório. Poucos são dispensados, muito pouco. E eu fiz três anos e meio de serviço militar, para encerrar contrato e tudo. Eu cheguei a ser o sub-sargento, lá em Israel, um pouco diferente do que aqui. E depois de três anos e meio, eu decidi encerrar a carreira e sair para o mundo de negócios. O tempo para servir o exército são três anos? Hoje é dois e meio. Dois e meio. Dois e meio. É uma experiência muito significante, não é? Sim, bastante, bastante. É muito diferente do que é o Brasil. Não, por acaso, o exército israelense é um dos mais, é o melhor do mundo. Infelizmente, por ter muita experiência. Perfeito. Esse é o mal do exército. Mas, do outro lado, você cria um caráter, uma, eu falo assim, uma gara. Uma formação, né? Que realmente diferencia os israelenses hoje em dia ao redor do mundo. Exatamente. E aí, o senhor resolveu vir para o Brasil. O que ele determinou vir para o Brasil? Eu vou te falar. Na época, quando eu cheguei no Brasil, quando eu estava, em 2003, 2004, 2005, essa época, o mundo lá fora falava que o Brasil é a próxima potência mundial do mundo. E surgiram várias oportunidades aqui no Brasil, conhecidos, amigos meus, e eu decidi vir para cá. E começaram vendo a realidade, vivendo aqui, sabe? Vivendo como aquele imigrante, vivendo em outro lugar no mundo, aprendendo a língua, aprendendo a cultura, convivendo. Fiz muitas amizades. Tendo amigos no Brasil todo. Isso é uma coisa incrível com o povo brasileiro. Onde você vai, você logo faz amizade. Deixa eu falar, não existe um Estado, talvez, que eu não tenha amigos hoje em dia no Brasil. Isso é impressionante. É, o nosso Brasil, ele é muito rico nessa forma de acatar as pessoas dos outros países, né? Exatamente. Ele é muito, em relação a isso, ele é muito perceptivo. E só o brasileiro mesmo, que às vezes não dá o valor ao Brasil que ele tem. E o que eu estou falando para as pessoas, as pessoas me perguntam, por que você veio para o Brasil? O que você quer fazer aqui? Eu falo para o pessoal, se você não entenda o que vocês têm aqui, fecha e vai embora. Você não entenda o tijolo que tem aqui. O Brasil recebe bem os judeus, né? Sim, sempre foi. Desde a época do Império até hoje, os judeus sempre foram muito bem recebidos, tanto pelo Dom Pedro II, como pelos republicanos, de todos os governos brasileiros, sempre os judeus foram muito bem recebidos aqui. Na visão do senhor, como autor de livro que o senhor é de um best-seller, né? O senhor também é palestrante. Quais os principais mitos que tem sobre o judaísmo? A primeira coisa é um mito famoso sobre os judeus, que todos os judeus são ricos. Eu falo assim, se fosse verdade, amém. Mas, infelizmente, não é. Mas esse mito veio, porque a verdade é que, se você vai pegar pelo porcentagem, o índice de judeus milionários e bilionários, parede que a quantidade de judeus que tem no mundo é absurdamente alta. Não é algo racional. Aí, tá bem, sempre estamos na mídia, sempre estamos nos pontos-chave, tanto na indústria, nos governos, então, sempre os judeus destacam em algum lugar. Aí chama a atenção, acha que todo mundo, são ricos, são tão influentes. Mas, na verdade, nós temos muitas pessoas que notam ricos em situação de pobreza, de miséria, mas graças à estrutura da comunidade judaica, a gente consegue ajudar todos. E qualquer pessoa de qualquer país, quando ele vai para um outro país, ele sempre tem uns amigos, né? Tem familiares, ou tem amigos naquela região que ele se agrupa, não é isso? Sim, mas essa é uma sorte minha, a sorte que a comunidade judaica, sim, acolheu a gente, ajudou a adaptação, e tudo, você tem uma vida judaica, você não está isolado, no meio da multidão. Rabino, um não judeu, pode se converter ao judaísmo? Olha, qualquer pessoa, Qualquer pessoa? Qualquer pessoa, pode se converter para o judaísmo, desde que ele aceita as regras, e faz o processo de conversão conforme a lei judaica. Vou te dar um exemplo. Você quer ser o sócio do clube da hebraica, ou qualquer outro clube, não é importante. Você chega na porta e você fala, me deixa eu entrar. Ok, meu amigo, cadê seu catar? Eu vou conversar, católico e sócio, cadê sua identidade? Tudo, não, não, me deixa eu entrar aqui, eu quero, eu sou aqui. Não funciona assim. Você tem que fazer um cadastro, fazer tudo. No judeu não é tão diferente, você tem que estudar o que significa, o que o judeu tem que fazer. Você tem que conviver. Se realmente, isso que você quer, uma vez que você converte, é para a lei da vida. Não tem como voltar para trás. Então, ter um processo, e se você faz isso conforme a lei judaica, não tem problema nenhum. eu vou te falar hoje em dia, a média, dois mil pessoas fazendo essa possível conversão por ano, está em Israel e ao redor do mundo. Eu convivi muito aqui no Bom Retiro com os judeus. E eu moro em Bom Retiro. Bom Retiro é o reduto, né, Dedo? O Bom Retiro era o primeiro bairro judaico que era o central. E daí começou a espalhar para todos. Eu morri lá com os judeus, porque eu trabalhei com os judeus também. Trabalhei em escritório, trabalhei em lojas. O senhor não estava no Brasil, o senhor não estava. Pode ser que você não era nascido. Obrigado. E eu me senti muito bem trabalhando com o pessoal e aprendi muito com o pessoal. Gostei muito da forma que eles tratam as pessoas, o empenho que eles têm no serviço, aquilo que fazem, fazem com amor. E para lutar realmente para que tenham prosperidade. Eu vou te falar, essa é uma coisa que eu escrevi no livro, uma das... uma especialidade dos judeus, que como povo que foi exilado, foi vagando ao mundo durante milhares de anos, aonde que nós nos encontramos, sempre demos bem. Mas esse é por um motivo, porque a gente entendeu que se eu vou cuidar da minha vida, ninguém vai fazer para mim. No governo, nos vizinhos, e eu tenho que fazer, eu tenho que montar minha lojinha, eu tenho que montar minha firma, e eu tenho que fazer. Então, já que eu tenho que fazer, vou fazer feliz. Rabino, fale um pouco do seu trabalho sobre a mentalidade positiva judaica. Até que aconteça. Todo o meu trabalho começou quando eu sempre estava nesse mundo de negócios, você encontra muitas palestras, muitos livros de motivação, muitos eventos de motivação. E eu vi que uma coisa que estava faltando, que na verdade eu sabia que está faltando, porque a gente vive isso no judaísmo. e isso se chama ação. 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 Um dos motivos que a minha associação chama judaísmo em ação. Em ação. Não em pensamento, não em emoção, não em ação. Em ação. Porque eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas conhecem essa questão que você tem que pensar positivo. Você sempre tem que olhar do lado bem das coisas, é sempre pensar como que é importante você pensar positivo. Agora, se você morar numa casa e acontecer um ventaninha, todas as árvores querem no seu quintal. Adianta você pensar pensativo que seu positivo, que seu quintal está tudo bem, tudo bonito, arrumado? Não, eu vou pensar positivo, vou focar, tudo vai dar certo. O quintal está limpo, está cheio de rosas. se você é uma criança, ótimo. É um exemplo, mas as pessoas pensam sobre relacionamentos, sobre emprego, sobre questão financeira, se tem dívida. Não, eu vou pensar positivo que minha dívida vai sumir. Não vai. Exato. Você pode pensar positivo o mais forte possível. Se você não buscar. Se você não vai colocar em ação essa atitude positiva, não vai acontecer nada. Então, me atraiu, na verdade, essa necessidade de ensinar as pessoas, explicar para as pessoas, amigo, você tem problema. Não desafio. Você tem problema. Tem que resolver esse problema. E resolve esse problema. Exato. Aí chegou o sucesso, né? Aí você consegue alcançar o sucesso e a prosperidade. Tem uma história que eu conto no meu livro, que quando eu mudei para São Paulo, eu morava na Zona Sul. lá perto do Santo Amaro, Chaca Santo Antônio. E quando eu voltava do trabalho, eu me ensinou na estação lá de Santo Amaro, dois minutos de caminhada. E sempre, toda noite, eu caminhava, tinha aquele, eu me digo, eu estava na rua, e do lado tinha dois, três cachorros. Mas parecia que tinha um cachorro antissemita. porque cada vez que ele me sentia vindo na esquina, já... Chegou a ir atrás de mim, tinha que desviar, correr, sabe o quê? Eu tenho que resolver isso. Eu não posso ficar. Eu fui lindo do cachorro. Eu aprendi uma coisa. Meu pai me ensinou e o cachorro tem mais medo de você do que você dele. Verdade, verdade. E não adianta correr porque o cachorro corre mais rápido do que o ser humano. Sim, sim, sim. Muito mais rápido. Não vai escapar dele. Então, eu falei, hoje eu vou resolver isso. O Jean falou, hoje eu vou resolver isso. Aí, eu saí determinado da estação, fui caminhando. Então, já na esquina, já comecei a escutar o demônio, o cachorro aí, falando em latínio. Cheguei a 100 metros dele. Ele começou a correr na minha direção. Eu fiquei firme no lugar. Ah, espera. Fiquei firme na... Falei, chegou mais uns 50 metros de mim e eu parti correndo na direção dele. Se você nunca viu um cachorro dando um cambalhota para trás, você tem que ver por uma... uma coisa incrível. Mas ele saiu fugindo com tanto susto que o outro fala nunca mais ele vai atrás de mim. Temos que enfrentar, então, as adversidades. Nossos problemas é aquele cachorro. Você pode achar que seu cachorro é um pincher, um pitbull, um hotwiler, mas está atrás de você. Se você vai fugir, ele vai correr mais rápido que você. Exato. Mas se você vai confrontar ele, vai em frente, vai resolver, resolvido. Nunca mais você vai encontrar esse problema. Uma coisa que fascinou que estava vendo sobre a sua mentalidade positiva judaica, fala muito sobre a humildade, a verdade, a realidade. Também tem a cura cabalística, né? Sim, sim. Uma coisa importante, realidade e verdade. Muitas pessoas no Brasil também não percebem que eles se... Essa frase, você está no seu verdade, tem a minha verdade. Mas a realidade é única. Exatamente, ao contrário. Totalmente oposto. Porque a verdade, pode me chamar de fanático, a verdade é absoluta. Absoluta. Um mais um vale dois, não importa se você acredita nisso ou não acredita. Aqui tem dois livros. Exatamente. Se você acredita ou não, indiferente. Exatamente. Essa é a verdade. O que você faz com essa verdade que se torna sua realidade? Perfeito. Ok? E isso é subjetivo de cada um. Então, nós temos uma verdade, mas tendo a sua realidade e tendo a minha realidade. Perfeito. O que nós fazemos. E quando entendemos isso, entendemos que, querendo ou não, todos os problemas, todos os problemas que manifestam na nossa vida, tem solução. Perfeito. Basta a gente saber como confrontá-los. Enfrentá-los, né? Enfrentá-los, confrontá-los, resolver. Exato. Resolver. O mais grave que a gente encontrou são muitos problemas de saúde. Muitos. Apesar que a medicina avançou tanto, muito, muito avançada a medicina. Mas mesmo assim, mesmo assim, as pessoas são mais doentes cada vez mais. Exato. Então, alguma coisa aqui não está resolvida. No judaísmo, nós aprendemos que qualquer manifestação física, fisiológica, e a origem dele é uma emoção negativa do seu passado, um evento negativo emocional do seu passado que você não resolveu. Você fica fugindo. Muita questão também, você às vezes nem sabe qual é. Exato. Porque você está fugindo. No livro, eu ensino dicas como você descobre e como você trata. Exato. relacionado com os resultados das pessoas, vendo como a saúde melhora, só de lhe confrontar a causa. E essa é uma coisa que também na medicina chinesa, acupuntura, tem uma técnica muito famosa que ela chama em português técnica de uma agulha. Porque você vê pessoas com um monte de agulhas, mas quem realmente é mestre em acupuntura, ele coloca uma agulha em um ponto e resolve tudo. Tá bom. Olha, estamos chegando no final do primeiro bloco do programa e eu quero alertar vocês aqui, o livro O Segredo da Prosperidade Judaica do Rabino Dor Leon Matar. Nós vamos fazer um comercial e após nós voltamos. Preste atenção nesse vídeo que vai passar agora sobre o Perenlarv, que é a nossa indicação a vocês do programa Lirem Pau. Até daqui a pouco. Olá, hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Berin Life. Berin Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Berin Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Berin Life já vem pronto para uso e não tem contraindicações. Berin Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Berin Life o suco da vida. e não tem contraindicações. Berin Life e não tem contraindicações. E não tem contraindicações. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto